Aqui no pavilhão 10 a gente tem Family and Friends, uma esposa da Lego, Retro-Area, Indiara e o Campus, tá? Onde a galera faz tipo um... eu tô entendendo que é tipo um acampamento também. Aqui é a área de entretenimento que a gente vai descer agora. Olha só esse pico, vou dar um visual ali na frente. Quero aproveitar pra agradecer a todo mundo, principalmente o meu pai Sumaré, a todo mundo do meu Ilê, minhas irmãs, minha mãe, meus parentes, minha tia e todo mundo que me ajudou a tratar aqui. A Erika da Dixiel e o Pedrinho com certeza da Drops de Jogos. Olha galera, vou dar um visual aqui pra vocês. Olha esse visual. Muita novidade acontecendo aqui na Gamescom. Vamos descendo aqui pra vocês verem. Vamos passando em cada parte, tá? Muito cosplay, assim. Como eu falei, também tem os cospobre aqui, né? Também tem. Rola isso também. Que é da hora pra caramba. A galera investe, viu, cara? Então tem umas novidades acontecendo aqui. Vou lá na Ubisoft. Tem um jogo de carro falando que tá sendo lançado lá. processing... Opa. Que é radiante. Seis rongas. Obrigado.